98 Futebol Clube Atlético 98 Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir Que o Cruzeiro é feio, a zaga só me faz rir Diego Souza não fez nada, o Bruno só deu pancada E o Galo atacando, comandando a parada Não sei o que eu faço, já tô ficando louco É como eles dizem, caiu no outro, tá morto E logo desde o início vi o Cruzeiro tremer Era pra ser um cinco se o juiz não ajudasse você Seu time é terrível, essa é a realidade Achou que era invencível o melhor da cidade Mas vou ensinar pra você, o Galo vai vencer Não adianta mais correr porque eu sei que... Gilvan gastou mais de um milhão em jogadores por aí Mas agora eu vi que o Cruzeiro é ruim demais Ele tomou três e no jogo que vem A raposa vai sofrer Não vai aguentar o meu Galo Vou te dar um aviso, um milhão de prejuízo É só olhar pro seu elenco que eu abro um sorriso O Cruzeiro é um time pipoqueiro, eu vou fazer E você vai aprender que o Galo vai vencer Me abraça, Jô e Ronaldinho é caixa, já é certo O Fábio tá sofrendo onde tava o Dagoberto No Mineirão eu canto, virada é impossível Abaixa só tua bola, o seu time tá horrível Gilvan gastou mais de um milhão em jogadores por aí Mas agora eu vi que o Cruzeiro é ruim demais Ele tomou três e no jogo que vem A raposa vai sofrer Não vai aguentar o meu Galo No Mineirão eu canto Tá amor pode vencer Mas agora eu vi que o Cruzeiro é ruim E eu sou um firste partilista